Agora, deixa eu falar para vocês, gente, o problema da correlação de forças. A expressão correlação de forças, ela não é muito conhecida no Brasil para quem não tem acesso à literatura comunista. O Lênin usava muita expressão correlação de forças, e é importante conhecer isso. É muito importante. Eu falo para o pessoal, vocês têm que estudar a União Soviética, vocês têm que estudar a doutrina da batalha profunda, aquilo não veio de graça, aquilo não saiu da imaginação desses caras que nem o Svestin, o Triandafilov, o Tukashevsk, o Isersson, esses caras, eles viveram a guerra civil. Entre 1918 e 1925, os exércitos da União Soviética arrasaram 13 exércitos estrangeiros, 13 exércitos estrangeiros que entraram na União Soviética. Então essa gente viu a guerra, viu a guerra nas Estécias, viu a guerra no Cazaquistão, na Ucrânia, na Sibéria, tudo quanto é que vocês podem pensar. Eles desenvolveram a teoria da batalha profunda com essa visão. A teoria da arte operacional russa, na minha opinião soviética, a teoria da arte operacional, ela é a perfeição da arte da guerra. Acho que é o máximo. O máximo que o ser humano chegou na arte é a teoria da arte operacional. Dali para frente, acho que a gente não vai conseguir fazer mais nada. O Soleimani, eu acho que ele se baseou muito nisso para desenvolver as estratégias dele do eixo da resistência. Mas dito isso, eu preciso colocar uma coisa que é importante, Dillard e Cláudio Oror. Quando começou a guerra da Ucrânia, eu sempre fui uma voz dissidente entre os analistas militares no Brasil. O pessoal me malhou muito aí, o pessoal fala, ah, você torce para o... Não, não é assim, cara. A gente analisa. Eu fui analisar a logística das grandes empresas americanas, da Raytion, da Lockheed Martin, da Boeing, né? Todas elas. A conclusão que nós chegamos, com base em declarações de CEOs, é que elas não iam ter perna, e eu fiz vídeo falando disso, falando sobre os estoques de antimônio nos Estados Unidos. Elas não iam ter perna para abastecer a Ucrânia. Não iam. A gente previu isso há 18 meses atrás. Não vai dar. Eles vão abrir o BIC e abriram. E abriram. Aí, graças a... Olha, o Dillard e Cláudio Oror, eu apanhei muito nessa... Mas valeu a pena. Porque depois, eu já vi várias pessoas pararem na rua e falarem assim, você foi o único que acertou. Você foi na mosca. Eu falei, lógico, eu estudei a cadeia logística. Então, o que acontece? Qual é o grande diferencial da Rússia, na minha opinião? Eles nunca desmobilizaram o parque industrial militar deles. Nunca. Os Estados Unidos desmobilizou. Se você pegar aí, antes da queda do fim da União Soviética, eles tinham não sei quantas empresas de aviação, que você não ouve mais falar, McDonnell Douglas, Northrop, uma série de empresas que acabaram desaparecendo. Foram concentrando. Essas empresas, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vou matar a cobra e mostrar o pau, pessoal. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma declaração do secretário da Marinha, o Carlos Del Toro, também oficial da Marinha dos Estados Unidos, tá? E ele pede aos empreiteiros que priorizem os contribuintes em detrimento dos acionistas. Por que que eu digo isso? Porque a indústria de defesa dos Estados Unidos, ela é uma gigante no papel. Na prática, ela é um anão. Essa é que é a verdade. Os Estados Unidos gastam, por ano, 858 bilhões de dólares, e não tem munição de 155 milímetros pra entregar pra Ucrânia. Precisam vir pra um país pobre como Equador e pedir armas pra enviar pra lá, porque eles não têm condição de fabricar. Por que que não fabricam? Porque no papel, a indústria é uma coisa. Na prática, é outra. Na prática, ela é bem menor. Esses 858 bilhões de dólares do pentáculo... Não existe. Não existe. Claudio, se fizer uma auditoria, você ia ver que o dinheiro foi parar todo em Wall Street. Não, eles gastam isso, mas... Mas eles gastam, assim, tem um vídeo da 60 Minutes, eu já coloquei várias vezes no grupo, eu vou pôr depois pra você. Eles falam o seguinte lá, que a NASA comprava mangotes, ferramentas, que custava 400 dólares do mercado, ela pagava 10 mil. A corrupção do pentágono, gente, é inimaginável. Vocês não têm noção do tamanho da corrupção do pentágono. Eu fui num debate, numa grande mídia, eu falei, vocês estão falando de corrupção na rua, vocês não têm noção do que é o pentágono. Vocês não têm noção do que é aquilo ali. Eu falei, não tem noção. Não, é uma corrupção que não tem fim. Não tem fim. Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão entender por que tem tanto militar americano no Congresso. Porque as indústrias pagam essa turma. Eles financiam a campanha pro cara ir pro Senado, ir pra Câmara dos Representantes, pra depois pedir por orçamentos pra compra de armas. Washington é uma... É bipartidário, dos dois partidos. Dos dois partidos. É bipartidário. O Claudio Honor tem 6 mil lobistas em Washington. 6 mil. A maior parte trabalha ou pro setor agrícola... Ou militar. Ou pro setor militar. Então, o que que acontece, o grande diferencial da Rússia, que o pessoal não conseguiu ver, é isso, o poder industrial do russo. É uma coisa fantástica. É isso, eu sigilo, não sei se Haben uma coisa aqui com certeza.